Há 54 anos, a série Ultra Q falava de um tal desafio de 2020. Agora nós chegamos lá, e a série do Ultraman Zet trouxe o desafio de volta. E... O que que é isso aqui? Os 2020s. Bem-vindo ao Super Hero, sou Adrião Nares. A série Ultra Q foi lançada em 1966 e foi o embrião do Ultraman. O Ultra Q foi inspirada em séries de sucesso nos Estados Unidos, como Além da Imaginação e Quinta Dimensão, mas com um tempero bem japonês, monstros. As histórias tinham mistério, suspense, algumas vezes um toque de terror e protagonistas sempre tentando desvendar essas coisas inimagináveis. O episódio 19 da série é chamado de O Desafio do Ano 2020. Nele, a história começa com o desaparecimento misterioso de diversas pessoas, um deles testemunhado pela curiosa jornalista Yuri Kedogawa. E ela não vai descansar até descobrir o que está acontecendo. O responsável pelos desaparecimentos é o alienígena Kemur, que viajou no tempo do ano de 2020 até o ano de 1966 para raptar seres humanos e prolongar a vida da sua espécie. Esse episódio, inclusive, tem uma das cenas mais clássicas da série. É claro que o mistério é resolvido e nós damos um jeito no Kemur. O interessante é que tudo o que estava acontecendo estava escrito em um livro intitulado O Desafio de 2020. 54 anos depois, chegamos ao tal 2020 e agora na série do Ultraman Zat, mais uma vez as pessoas começam a desaparecer misteriosamente. E o raro que é o primeiro a perceber a conexão que há entre os desaparecimentos. E essa cena aqui no parque, hein, ficou excelente. O ar nostálgico remete diretamente à Ultra Q. Olha só. Novamente, o alienígena Kemur estava por trás de toda a tramoia. E desta vez ele veio com um plano ainda mais ousado. Mas diferente de 54 anos atrás, o Kemur agora tem um inimigo à altura, o Ultraman Zat. Vale muito a pena assistir o episódio de Ultra Q e o redesafio do ano de 2020, agora em Ultraman Zat. O que me impressiona vendo as duas histórias é como a Tsuburaya consegue manter a linha temporal em mais de cinco décadas. Esse é um sinal de respeito com quem escreveu essas histórias e com o público que acompanha essas séries. Ah, e falando nisso, acho que agora eu imagino o que acontece com os guarda-chufas que desaparecem, né? Será que eles não estão indo lá para o planeta do Kemur? Deixe seu comentário aqui embaixo. Me acompanhe nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E fique ligado aqui no Subarigo. Até mais! E se inscreva no canal!